Tudo o que você espera de um Nissan, inclusive as condições imperdíveis, está na Orient. Nissan Marte com parcelas reduzidas de apenas R$ 110 até dezembro é só aqui. Nissan Central Automático, A Digital e Banco de Couro, apenas R$ 69.900 com taxa 0 em 24 vezes. Venha conhecer o novo Nissan Versa. A partir de R$ 39.900, aproveite e traga sua carta de crédito. Pagamos R$ 1.000 a mais na compra de um Nissan. Se o assunto é Nissan, a solução é aqui. Orient Nissan, Divinópolis, Sete Lagoas de Varginha.